E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para estar falando do livro Geração de Valor do Flávio Augusto da Silva. Bom, agora eu estou até aqui com a minha colinha porque é uma lista, a lista está no resumo, o resumo está disponível para você, se você ainda não leu o resumo, você pode ler tudo que eu vou estar te falando aqui, tá bom? Mas é só para a gente ressaltar a importância também do material escrito, tanto para o visual. Os dois são importantes e vão fazer muita diferença para você. Agora vamos para a listinha. Agora o Flávio Augusto, ele dá 10 pensamentos, ele te distribui, ele te aponta 10 pensamentos que podem ajudar a você a enxergar melhor o mundo. Muito por conta da fase que a gente está vivendo, ele escreveu esse livro em 2013 e parece que as coisas não melhoram nunca, mas vai ficar tudo bem, se liga nessas 10 dicas para que você enxergue o mundo de forma melhor. A primeira dica é, fama é diferente de sucesso. A segunda, não precisa abandonar sua família para atingir o sucesso. Dá para a gente manter as duas coisas? Se você acredita que não dá, o problema é um pouco mais fundo, mas sim, é possível. O autor prova isso, inclusive. Terceiro, classe econômica não define caráter. Quarto, egoísmo é a base da desgraça. Cinco, capitalistas e socialistas são ambiciosos. Seis, diploma não garante sucesso. A gente, inclusive, separou um vídeo para estar falando sobre isso. Volta um pouquinho lá para você se lembrar um pouquinho das ideias que a gente conversou. Sete, dominar suas emoções lhe dará vantagem sobre os mais talentosos. Oito, o Brasil é um excelente país para criar um negócio de sucesso apesar dos pesares. Nove, hábitos refletem a mentalidade do indivíduo. Um capítulo anterior, se eu não me engano, eu te falei sobre não, para você parar de dar desculpas e é aí que está. Se você é uma pessoa que sempre tem uma desculpa para tudo, isso é um hábito de fracassado. Eu não vou falar muito, porque para bom entendedor, meia palavra basta. Mas requer a você mudar sua postura e até mudar o mundo. Tudo depende de você. E por fim, o último pensamento que o autor compartilha é Compartilhar conhecimento não tem preço. Se você sabe, se você pode ajudar o próximo, por que não fazê-lo? Bom pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Te vejo na próxima. Um abraço e até mais.